Olá galera, esse aqui é um Tauner Junior Então vamos lá Substituição de lâmpada no forão Ó, você vai abrir a porta Aí vai ver duas porcas aqui Uma aqui E outra aqui Você tira com a chave 8 Eu tô mostrando com a canhão aqui, mas não dá pra usar canhão Tem que ser chave e evoca Essas duas portinhas aqui Aí você vem aqui embaixo Ó, aqui tem mais outra Que eu já puxei o forão fora Então só tá o buraco Olha Ali Aí são três porcas 8 Que você vai puxar Vai tirar Pra você conseguir Oi Ele falou assim Quanto que é? Então uma é 1,20 e duas é 2,40 Então dá duas Dá duas Que cacetada E deu um desconto ainda Com dor real Então você tá me devendo Tá me devendo um doce Aí vem aqui Puxa o forão fora E faz a substituição de lâmpada Ah, porque você tá me chamando também Não, pô Eu tô falando com quem tá assistindo aqui, pô Eita, velho Sabe de nada Towner Juniors Pra troca de lâmpada no farol Se foi útil o vídeo aí Curte Compartilhe Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau